Here we go! Song No.1, DJ, solta a batida. Who shared the show to you, forgot a single pair. Who shared the same proof, but your proof had the bread. Is this love, is this love, is this love, is this love we found in the air? Is this love, is this love, is this love, is this love we found in the air? I wanna know, wanna know, wanna know, I got to know, got to know, got to know now. I, I'm willing and able. So I, I'm willing and able. Cause I wanna love you, treat you right. I wanna hold you every day and every night. Oh yeah! Song No.1! Alright, here we go! Song No.2, DJ, aperta o play. Song No.1, DJ, Cl on claims Song No.2, DJ, April Mphola, sign her sense card. Song No.2, DJ, drs, DJ, solta a batida. Eu também, mas eu cheio de história de porém Eu tenho vontade, eu tenho vontade Mas você tá demorando, eu tenho vontade Se você não vem, eu vou botar pressão Eu vou te esperto, cheia de opressão Eu não sou mulher de aturar Se você não me engana, se prepara O que eu vou jogar tem na sua cara Tem na sua cara Tem na sua cara Tem na sua cara Eu vou jogar tem na sua cara Cheguei Tô preparada pra atacar Quando grato é daquilo vou quitar Tem na sua cara Eu vou jogar tem na sua cara Aí eu vou lá Eu vou jogar tem na sua cara Eu vou jogar tem na sua cara Eu vou jogar tem na sua cara Eu vou jogar tem na sua cara